O governo federal publicou ontem decreto com limites de gastos estabelecendo um novo esforço fiscal de 21 bilhões de reais. O Ministério do Planejamento explicou que os cortes não comprometem a oferta de serviços públicos do governo. E destacou ainda que o decreto cumpre a lei de diretrizes orçamentárias e o relatório de avaliação de receitas e despesas do primeiro bimestre deste ano. Com a medida, o governo segue cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Além disso, o governo decidiu encaminhar ao Congresso Nacional solicitação de modificação na meta de superávit primário, que é a diferença entre a arrecadação do governo e os seus gastos, para que o novo esforço fiscal possa ser revertido.